Bom dia, meu povo! Tudo bom? Gente, eu estou sozinha em casa, vocês acreditam? O Edson tá viajando, ele foi pescar com o amigo dele E aí eu fiquei cuidando do Javi, né? E aqui em casa cuidando do Javi Então, tipo, eu vou ficar cinco dias Ai, ai, mas eu amo, né, gente? Cuidar do meu filho, ai, isso não é pra mim, não é um problema Deixa eu falar, fala baixinho, porque ele tá quase dormindo Eu acordei agora Eu liguei um seriado que eu tô assistindo o Vis-a-Vis, né? Não sei se vocês já assistiram Aí eu liguei e eu tava dando uma mamadeira pro Javi Ele nem tomou tudo, ó Sobrou um restinho Oi, pequeno, lindo, maravilhoso da minha vida E ele tá querendo pegar no soninho de novo, sabe? Então eu vou ficar quietinha Vou desligar a TV Pra ver se ele pega no soninho e eu tomo um banho Gente, fui tomar banho, o Javi tá dormindo, então eu vou falar bem baixinho E aí, eu quero fazer uma coisa diferente no meu cabelo hoje Será que vai ficar bom? Olha só Eu comprei o creme da Tassi, aquele meu liso, ondulado Aí diz que esse creme aqui, ele é um ativador de onda O meu cabelo natural é ondulado Então eu vou usar e vou deixar secar natural pra ver como vai ficar, tá? Fazer tipo uma finalização, assim Não vai ficar bom Vou aplicar assim, né? Deixa eu tirar minha aliança Eu não fiz a cama, tá? Não reparem Depois eu pego então o creme Eu tenho o spray e o creme, eu não sei qual que eu uso Então eu pego um pouquinho E eu acho que eu vou aplicar em tudo Depois eu vou amassar Depois eu aplico o spray A minha parte de baixo do cabelo é super definida Quer dizer, definida não, né? Porque não é cacho, o meu é onda, né? Mas a parte de cima é que ela não forma as ondas Fica meio feio Olha só, gente Vocês estão vendo isso aqui? Tô muito branquela Olha como tá tudo aparecendo as minhas veias Daí eu venho com o spray texturizador Ai, monta a lisa Tá, fiquei só um pouquinho do spray Aí quando estiver secando, a gente vê se aplica mais Passar a escova pro produto pegar em todos os fios E agora eu vou amassar Olha, vocês estão vendo que ele vai anduando? Olha, gente Quando ele estiver secando mais Eu vou amassando Bom seria se ele secasse assim, né? Nesse exato jeito Vou usar uma maquiagem de dois segundos aqui Só pra ficar com o rosto bonito E meu cabelo tá secando, ó Ó, pra vocês verem como que ele tá Ele ficou bem definido assim, as ondas Mas o meu cabelo não é muito bonito e natural, sabe? Ele é meio rebelde O que vocês acharam? Vocês me gostaram assim? Eu acho que eu gostei, sabia? Vocês Eu lembro que eu comprei essa calça no último vlog Mostrei que eu fui lá na C&A Eu comprei ela Ela é linda demais E aí eu falei pra vocês que eu nem tinha provado, né? Daí eu provei E ficou bem bonito Ela prende bem, sabe? Aqui em cima Dá pra até colocar um cintinho Fica bem bonitinho Eu coloquei com esse body branco hoje Comenta aqui embaixo nos comentários O que vocês acharam? Esse aqui é meu legítimo cabelo natural, né? Ele é desse jeito Ou se vocês acham que existe algum outro produto Que eu possa usar Que vai ajudar a definir um pouco mais Deixa nos comentários, tá? Ele acabou dormindo ali na sala de novo Ele dormiu de manhã E aí agora é tarde Eu coloquei ele dormir ali Liguei a musiquinha Parece um anjinho, né? E aí como ele tinha recém-mamado Eu coloquei ele dormir meio em pézinho Que eu tenho morro de medo de ele Sei lá, se afogar Neném tá acordado Gente, basicamente Passei meu domingo inteiro trabalhando Então amanhã Vai ser segunda Eu vou tirar um day mais office Porque eu tava editando foto Que vai pra um site Depois eu vou mostrar as fotos Da minha coleção de roupas Eu tava gravando Da minha coleção de roupas novas Meu Deus Muita coisa pra mostrar pra vocês E aí agora eu vou dar banho no Javi E vou organizar a casa Olha a minha calça maravilhosa Gente Vocês tão ansiosas pra eu lançar Essa coleção de roupas Olha que linda que ela é Ela é cintura alta Mas depois eu mostro pra vocês, tá? Detalhes do corpo Agora eu vou dar banho na criança O que você tá fazendo, mãe? Nada Gente, estamos fazendo mudança Olha só O trabalho pra colocar tudo esse sapato aqui dentro Aqui só tem alguns, né mãe? Aí Esses aqui eu não vou colocar Olha a bagunça da casa, né gente? Eu vou lavar esses pincéis de maquiagem Porque eu quero levar tudo limpinho E aqui as malas A gente vai colocar as roupas Olha só Não, olha só o que minha mãe fez Aí eu falei Mãe, tudo que você colocar nas caixas Você coloca o nome pra gente Quando chegar lá Identificar, né? Muito bem Ela levou o pé da letra Esse que eu falei, entendeu? Olha só o que ela colocou Panela de pressão Mais coisas caras Daí eu falei Mãe, o que que é coisas caras? Daí as panelas? Eu falei Mas da onde as panelas são caras, mãe? Da lá E eu achei que era Tá Panelas Formas Fodidas E etc Daí eu vou ficar pensando O que que é o etc Quando eu olhar pra caixa Eu vou pensar O que que é o etc Pratos e bobagens Branco O que que é isso, mãe? Pratos e bobagens Taças e bobagens Marineques Jarras Vidros Cozinha Bom Banheiros Cremes Etc O etc Tá aqui, né? A gente não sabe o que que tem Além dos cremes Decoração Bobagem Ô mãe Tudo é bobagem É, porque sabe o que que é? Porque a bicha velha não vai tá Entendeu? No dia da mudança Ela não vai Aí tipo assim Quem vai se ferrar Vai ser quem? Vai ser eu? Olha aí Tu tá escrito lá Cozinha é bobagem Quem manda se ter tanta bobagem Enfim Isso aqui Olha só o tamanho da caixa O que tem aqui que vocês acham? Aqui é só os ursos do Javi Só de urso a gente tem isso, Jesus Oi gatas Bom dia Hoje é outro dia, né? Hoje é segunda-feira Ontem eu parei de filmar Porque eu fiquei encaixotando as coisas Eu tô muito focada, gente Na minha mudança E aí Enfim Vocês não me matam, né? Mas eu vou filmar hoje o dia inteiro Tô sozinha ainda E aí agora É meio de pouquinho Assim O Javi acordou Aí ele ficou brincando Eu dei uma organizada na casa Aproveitei hoje de manhã Pra arrumar tudo E agora eu tô aqui Removendo a minha unha Com o removedor de unha postiça Que ele Deixa eu tocar a unha Deixa eu mostrar Pera aí Ih, não vou conseguir mostrar São já Olha só Eu tô fazendo alguns testes De alongamento de unha Em casa mesmo Eu mesma tô fazendo ali, ó E aí eu tô removendo Aquelas que eu fiz de teste Que não ficou boa Então também as unhas Tão meio doidas E daqui a pouco Eu liguei um Grey's Anatomy Ali pra mim Enquanto eu removo essa unha Daqui a pouquinho Tá chegando a Evelyn Aqui em casa E a gente vai Fazer a técnica do LPF Eu não tô mais indo na academia Porque meu plano Ele acabou Ela vai vir aqui em casa Fazer a técnica do LPF Que é a barriga negativa, né? Que eu tô fazendo pro pós-parto Pra voltar a barriguinha De astas e tudo mais E aí Tres, aberta Dois, respira Volta devagar Mais uma E agora lá pra cima Solta um ar e um Tira o tecido aqui Inspira Solta devagar E espuma a fronte do quadril Isso Inspirou Inspirou Diz oi pro pessoal Fala que você tá brabo Gente, eu acabei de treinar Aí foi a Evelyn chegar aqui Aqui então, ó Vamos ficar sentadinho Vamos pro peito Vamos pegar um peitinho, então, quem sabe Ai, 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 Ravine Resumo, quer que eu fique em pé Tá bom, vamos caminhar Vamos caminhar Pronto Já que nós estamos indo Pro quarto do Ravine Ó a música do útero ligada Vamos dormir um soninho Eu nunca vi uma criança que briga tanto com o sono Como o Ravine Meu Deus, ele briga muito, gente Ele tá com sono Mas não se entrega Eu tô linda hoje, né? Vocês estão observando, né? De cabelo preso Eu comprei isso aqui, ó É um pão de mel Só que ele é fitness Ele não tem açúcar Não tem glúten Então eu vou comer Viu como ele para? É só ficar caminhando Não acredito nisso Dormir um soninho assim, ó Não, tá bom Posso fazer minha unha? Não, né? Tô aqui pra fazer minha unha do pé Gente, tá enorme Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser cortar Meu pé é feio, tá? Toda vez que você for cortar a unha do pé Você tem que cortar ela reta Nunca pode cortar ela redonda Porque senão pode acontecer de encravar, né? E aí, unha cortada E agora eu vou lixar aqui, ó Sempre reto Daí, gente Eu venho com um amolecedor de cutícula Eu venho amole... É o... Amolecedor não É removedor, tá? É diferente do amolecedor Esse aqui, ele solta a cutícula da pele Ele desgruda a cutícula da pele Ele não só amolece, entendeu? Então ele é ótimo Então eu aplico aqui E tem que deixar agindo uns 5 minutos, tá? Enquanto isso eu vou fazer no outro pé Ó, gente Já tô... Já dei uma cutucada ali sem querer Quem nunca, né? Tô aqui espatulando A cutícula já vai descolando todinha Aí, minha gente Eu já tô fazendo a minha cutícula Mas a unha tá bem limpinha agora Com a cutícula feita e tal E aí eu vou usar um creme Para os pés Eu vou usar esse aqui, ó Que tem ureia, né? E aí eu vou colocar ele Pra hidratar meu pé Enquanto eu faço o outro Gente, vou pintar a unha Vou fazer um branquinho E uma coisa legal, uma dica pra unha do pé Usar essa base niveladora Porque normalmente a nossa unha do pé Ela é meio ondulada, né? Essa base niveladora Ela nivela Dá uma nivelada É maravilhosa Gente, terminei minha unha Mas tipo, muito rápido Porque acordou E tava chorando É, tá na hora do banho, galera Banho Depois o mamazão Aí eu vou brincar um pouquinho E aí eu vou dormir de novo E aí é pra sempre No caso, pra amanhã Né, Fih? Vamos lá Uhul Muita festa, pessoal Eba Muita festa Ei Ei O que você tá olhando tudo? Tá no banho Me mostraram o que eu faço, gente Pra matizar o cabelo O cabelo já quase não tem olho Mas Alguma coisinha tem Enche um negocinho de água Violeta genciana Toma duas espirradas Mexo E taco no cabelo Olha quem tá Muito lindão Tomou banho Mamou E agora vai brincar um pouquinho E aí daqui a pouco Ele vai dormir, né, Javi? É isso mesmo Eu liguei a TV pra ele Ele nunca assistiu Na verdade Ele não costuma assistir TV Mas hoje Ele tá meio que hipnotizado Enquanto isso Eu vou fazendo as minhas coisas, né? É Agora é sete e meia Olha quem veio dormir aqui hoje Dormi nada Porque não consigo Não, ninguém consegue dormir Gente, desde aquela hora Sete e meia que eu dei o banho Agora é dez horas Ele não dormiu ainda E tá gritando Tá chorando Tutu Tutu A Lola tá aqui em casa também, né, Lulinha? Você também veio dormir aqui Minha princesa Gente, quero aproveitar Porque eu tava aqui arrumando as minhas coisas Saí do banho e tudo mais Eu vou lançar uma coleção de roupas Essa semana E aí vai ter o bazar Lá na... Vai ser no dia seis, domingo Eu vou fazer o bazar de roupas Com várias roupas minhas Que não serviram mais Depois da gravidez e tudo mais E nesse bazar vai ter o lançamento Da minha coleção de roupas Que eu vou lançar uma mini coleção Super legal Então se você quiser ir nesse evento Ele é um evento aberto ao público, tá? Então, tipo, é aqui em Malnero, Camboriú Santa Catarina Na loja da Alphamare No domingo, dia seis Da uma às cinco da tarde, tá? Vai acontecer o bazar E o evento de lançamento da coleção de roupas, tá? Vou mostrar pra vocês Olha aqui Olha só Pensa, eu não tô apaixonada, né? Nessa coleção Esse aqui é um shortinho Ele tem um corte na lateral Maravilhoso Que desenha o corpo Deixa o bumbum lá em cima Essa calça também meia Estilo moletom, assim Só que ela é bem arrumadinha Dá pra usar tanto pro dia Quanto pra noite E aí nessa calça Também tem... E também tem a bomber jacket Que é essa jaquetinha aqui Da mesma cor Vocês estão vendo? É tipo como se fosse um conjuntinho E daí esse conjuntinho Vai ter nessa cor que é laranjinha Vai ter num rosa E num azul Então vai ter as cores Pra que você mais se identificar Além disso Vai ter roupa pra neném também Olha que lindinho Este body branco Ele é muito lindo Vai ter também No shorts No masculino, tá? Esse aqui é o masculino Vai também ter meio rosa Azul E laranjinha E a roupinha de neném Que é um tip topzinha Assim, né? Então o legal é que dá pra você fazer o look Tal mãe tal filho Tal mãe tal filha Look família Com marido Acho que vai ficar bem legal essa coleção E gente, clica muito em gostei, tá? Que eu vou gravar mais vlogs Essa semana pra vocês Vou começar a organizar minhas roupas Pra mudança, né? Vou começar a organizar as roupas do Javi Muita coisa vai acontecer essa semana Semana que vem eu já me mudo Então, uh, tô com o coração a mil E é isso, então Beijo Tchau Tchau